Vai! 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 Bora! Caralho Thiaguinho! Corso da porra! Foi só pra porra mano! É de dois! É! Não! 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 Ah! Tudo bem! Vai! Vai! Boa! Tudo bem! Ah! Isso é o cara rapaz! Não! É louco! É louco! É louco! Caralho! É louco! É louco! 2-0! Não! É louco! É louco! 2-0! É louco! É louco! Vamos lá. Não, não, não! 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 Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não!